A terceira maior causa de morte entre idosos no Brasil são as quedas. 70% acontecem dentro de casa. Com 85 anos, Elizabeth toma todos os cuidados para não sofrer acidentes em casa. Na cozinha, as louças são guardadas em locais de fácil acesso. Nada de tapetes espalhados pelo ambiente. No banheiro, carpete aderente para não escorregar. E ela ainda conta com o auxílio da tecnologia. Acende a luz. Tudo bem. Manter o exercício físico, que é muito importante. Não ando com calçado que pode escorregar. São frágeis nos pés, tem que ter firmeza. Eu não subo em lugar nenhum para tirar nada. A gente tem que mostrar que a gente tem nossas dificuldades. E isso não é vergonha. Segundo o Ministério da Saúde, as quedas são a terceira causa de morte entre as pessoas com mais de 65 anos no Brasil. E 70% desses acidentes acontecem dentro de casa. O banheiro é o local mais perigoso. A umidade torna o ambiente escorregadio e propenso a quedas. Foi o que aconteceu com o presidente Lula no último fim de semana no Palácio da Alvorada. Lula teve um ferimento na cabeça e teve de cancelar uma viagem programada à Rússia para a reunião do BRICS. Por isso, para evitar sustos e contratempos, é importante sempre se prevenir. Tem a pia, tem o vaso, tem o box. Então, o ambiente do banheiro tem que ser muito bem controlado. Fazer uso daquelas barras de proteção para que ele segure. Evitar aqueles banquinhos de plástico que geralmente as pessoas colocam para tomar banho. Nessa faixa etária, uma fratura do quadril e do joelho é muito grave.